O bispo é o sucessor legítimo dos apóstolos. O que eu não der quando responder, o Padre Osias, que é mais inteligente que eu, responde. O bispo é sucessor dos apóstolos, os primeiros apóstolos foram os bispos e depois eles foram morrendo e foram impondo as mãos sobre a cabeça de outros que foram sendo apóstolos e impondo a mão na cabeça de outro. Tem um ritual, é o sacramento da ordem em terceiro grau e o bispo tem a finalidade de zelar pela igreja. O bispo não é bispo só da diocese de Formosa. Um bispo é bispo de toda a igreja. Por isso tem alguém que às vezes se questiona, porque Dom Andair fala as coisas e fica esparramando na internet, ele é para toda a igreja, não tem problema nenhum. Eu nunca vou falar heresia, eu vou falar sempre aquilo que é a verdade da igreja. O bispo tem que falar a verdade, defender a verdade da igreja, com toda a força no coração. Então o trabalho do bispo é esse. Existe o bispo ordinário, que é aquele que é o responsável pela diocese, e pode ter também o bispo auxiliar. E pode também ter o bispo coadjutor. Se o bispo às vezes está velho, cansado, ele pede um coadjutor, ele vai sair daqui um ano, dois anos, o coadjutor já assume o lugar dele. Essa é a missão do bispo. O bispo tem a missão de reger a diocese, de governar a diocese, de santificar a diocese e levar o povo para o céu. Essa é a tarefa do bispo. O bispo tem a missão do bispo.